GUMBLE Episódio de hoje Nós viramos bebês E já deixa o like, se inscreva no canal E vamos pro vídeo Começando uma nova série Incrível mundo de GUMBLE Ah, não tem nada pra fazer Eu acho que eu vou continuar jogando bolinha lá na casa do vizinho Jogar aqui Nossa Caraca, jogar bolinha é tanto demais Jogar bolinha GUMBLE 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 O que foi Darwin? Você não vai acreditar o que aconteceu O que aconteceu Olha só Pra isso O que eu tenho na minha mão Uma garrafa Isso não é só uma garrafa GUMBLE Isso é uma É uma poção O cara lá Eu comprei uma poção O cara falou que era uma poção Eu não acreditei no começo Mas agora é que eu tô acreditando Oh, precisa de batel Isso é maluco Cara Essa poção O cara falou que tá escrito Bebê 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 Acho que é de bebê Bebê Mas tem assento Ah, deixa Acho que os caras devem ter escrito errado Você comprou duas? Claro que eu comprei duas, né? Dê, seu louco Toma Nossa, que frasco estranho, hein? Bora, bebê? Bora Darwin O que aconteceu com você? Comigo não aconteceu nada Por quê? Você virou um bebê, Darwin Minhas mãos Ah, eu virei um bebezinho Haha, você virou um bebê Haha Oh, você também não pode me zoar Você também virou Eu não virei bebê, não Claro que virou Vai lá no banheiro Pra você ver Uai, eu não virei Esse Darwin tá louco Eu não virei bebê Minha voz tá estranha Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui no espelho Meu Deus Eu virei um bebezinho mesmo Mas eu tô tão fofinho Caraca, eu virei um bebê Meu Deus, Darwin Eu virei um bebezinho mesmo E agora? O que eu vou fazer? Ai, eu não sei, Gamble O que a gente vai fazer? A gente parece que tá no tamanho da Laís agora Haha Eu não quero ficar bebê Darwin, não começa a chorar Porque você sabe Se você chorar, eu choro também Ai, agora a gente virou bebê Mas o cara Mas o cara não disse nada, Darwin Peraí Ele disse E se acontecesse com uma coisa estranha Era só a gente pegar o leite Misturar com café E também com uma gosna E com gosna Ah, então a gente vai Vamos lá fazer Porque eu não quero ficar bebezinho, não Ai, você acha que eu quero, Gamble? Eu vou saber Se você quer ou não Faz aí pra gente Pega aí os itens Tá Pronto, eu peguei aqui Os itens Peguei o leite O açúcar E o café Agora eu só vou misturar Tá bom Então mistura, Darwin Vai logo Calma aí Peguei o leite Agora misturar aqui no café Ai, açúcar E agora o slime Como que a gente vai conseguir? Ah, tive uma ideia Fica aí Ah Ai, no meu quarto Quartinho Ai, debaixo da cama Acho que tem um slime Que eu vi um dia aqui Ah, cadê? Vamos logo, Gamble Calma, peguei aqui Ah, slime A moebinha Toma Ai, tem que fim Meu Deus Que demora Agora eu só tenho que vir aqui Misturar no leite E... Pronto Agora eu vou botar Outro copo aqui, tá? Tá Vai logo, vai Eu não quero ficar bebezinho Pra sempre, não Meu Deus, vai Toma aqui pra você, Gamble Vai, vai Me dá, vai Aê Valeu Valeu, Darwin Agora é só a gente beber Nossa, ninguém vai me esperar Ai, tá bom Vou te esperar Um, dois, três e... Uou 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 A gente virou Aê A gente tá normal Deixa eu ver A gente tá normal, Darwin Eu não falei que ia dar certo Essa aqui sua voz não mudou nada Ai, ai, ai Desculpa, desculpa, desculpa Você é um bobão Um bobão Tá, desculpa Agora o que eu quero fazer É brincar De pique Pega E tá com você Ah, Gamble Tchau 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 Tchau